O mundo precisa investir em novas formas de energia para dar conta do consumo crescente e o Brasil pode se transformar em uma potência energética. É a opinião de especialistas que nesta noite participaram de uma audiência pública no Senado. O Brasil tem a matriz energética mais renovável do mundo. Segundo especialistas que participaram do debate na Comissão de Relações Exteriores, 45% da produção nacional vem de fontes limpas, como hidrelétricas e etanol. A média nos países industrializados é de 13% e de 6% nas nações em desenvolvimento. O Brasil tem tudo para continuar com essa matriz língua. Devido à existência de grande quantidade de potencial hídrico não explorado, nós utilizamos apenas um terço, o grande potencial de produzir etanol e as outras fontes, como é a eólica, que agora tem se desenvolvendo no nosso país. A experiência brasileira com o etanol desperta o interesse de outros países. Esses países desejam reduzir a sua dependência do petróleo, eles desejam contribuir mais fortemente com a redução dos gases de efeito estufa, que causam o aquecimento global, e percebem que o etanol, principalmente o de cana-de-açúcar, pode fazer tudo isso. Segundo o diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, a demanda por energia no planeta só vai crescer. Nós não podemos deixar e abrir mão de nenhuma das fontes de geração. Hoje as fontes principais de geração são o petróleo, o gás, o carvão, o nuclear, e vem aí agora eólica, é solar e energia das marés, e todas essas fontes, elas são importantes e nós temos que aprendê-las, conviver com elas. Para o presidente da empresa de pesquisa energética, a descoberta do pré-sal e a matriz limpa deixam o Brasil numa posição privilegiada. Um grande exportador de petróleo com uma matriz limpa, algo que parece paradoxal, mas que ocorrerá no Brasil. Então o Brasil, sem dúvida alguma, tem tudo para ser uma potência energética e ambiental do século XXI. Aí sim, são...